Olá! Hoje eu vou mostrar para você como fazer um salmão cozido com molho de ginseng. Você vai precisar de 5 pedaços de salmão como estes, um pouquinho de sal, gel de lim, 30 gramas de miso, 10 gramas de farinha de gel de lim, 2 colheres de pequeno de milho. Primeiro, vamos colocar um pouquinho de salmão. E deixa descansar por 10 minutos. Vamos fazer um molho de miso. Mistura com o miso. A farinha de gel de lim é o milho. Mexe. Prontinho. Vamos assar o salmão no forno com fogo alto. Olha, depois já sabemos. Coloca o molho de miso. Como assim. Um... 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 tôcoa. Que calma. Vamos assar de novo, mas o fogo não baixa. Olha, ficou pronto. Parece delicioso. Vamos comer. Hum, muito bom. Muito gostoso. Depois que fazem na casa, nos mande uma foto e se você gostou da receita. Tchau, tchau, beijo. Oi, eu sou a Tsubasa e toda semana vou ensinar um rango japa diferente para você. Se tiver alguma sugestão, é só deixa nos comentários que te mostramos como fazer. Não esquece de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau, beijo.